Fala meu amigo Lucas do canal Detravão do Sertão, hoje dia 27 de janeiro de 2024, Rio das Pedras cheio, muita água Graças a Deus. Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui de cima chegando no canal Detravão do Sertão, especialmente no estado da Bahia, com muita cheia de rios, de represas, de riachos e alagamentos Eita chuva forte aqui no Rio Grande do Norte, de Palheiro Açú Bom dia, aqui agora, Fazenda Santa Cruz, o riacho que dá acesso à empresa, 6 e 4, como tá forte A todo vapor Lá de Bahia Lá de Bahia Lá de Bahia Olha o rio aí Depois de conquista Depois de anagé Mais de boia, virou um rio Tem tanta água que tem chovido por aqui Virou o mar Olha as ondas A pista bloqueada Não passa ninguém na pista A água subiu Subiu ali em cima da pista Não passa ninguém Nem de conquista pra cá De anagé pra cá E nem de bromado De lá pra cá Parado Car ali parado O pessoal ali filmando Tirando foto Maravilha, né? Ó Muita água Nunca tenho visto tanta água assim Realmente muita água Neto Paçoquinha aí Tá aqui no sertão E nunca vi isso aqui Sempre tenho visto seca Mas assim não Mas hoje tá bonito, ó Muito bonito Dá até pra surfar, ó Pegar uma prancha aí Descer aí Dá pra surfar Dá pra surfar A CIDADE NOVA 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 com a camiseta de moto na 242 a lagoa hoje completa hoje chegou mais do que ontem chegou hoje por mais forte hoje chegou mais do que ontem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o povoado de Morro Branco, no município de Solomínio dos Bahia. Meu amigo Luca. Estou vendo muito aqui o mundo novo. Olha a cachoeira de água aí, ó. Tudo dentro d'água aqui, ó. Está vendo aí, ó. Olha a cisterna aqui, ó. Onde está de água aí, ó. Está aumentando, hein. Está aumentando, Divaldo. Moça, e agora tem que tirar essa bomba? Olha a cisterna aí, ó. É muita chuva, Nissuassu. Muita água. Muita água. 27 do 1 de 2024. Bom dia, galera. Canal Desbravando o Pertão. O Lucas. Macaranim, Bahia. Hoje é 26 de janeiro de 2024. Muita chuva. Muita chuva em Macaranim. É totalmente carregado. Muita água. É chuva boa. Graças a Deus, hein. Duplé de Amargose. Serra de Teco. Furrão. A capilha. Pampé. É, geral. Água boa, viu, senhor? Chuvada boa. E agora... Boa chuva, olha... Aqui... Chuva em El Nápoles, Bahia! 27 de 1 de 2024, El Nápoles, Bahia! Boa tarde, Lucas! Graça, Oliveira, Itacoara, Bahia, Brasil! Olha aqui como está! Chovendo muito, desde segunda-feira passada! Está caindo água sábado, a chuva, a chuva, a chuva... Bom dia, meus amigos do canal, gravando o sertão do nosso amigo Lucas! Nós estamos aqui em São Paulo, mais chuva acontecendo! Ok? Chuva boa aqui, na cidade de Barracaboca, aqui o velho velho! Está hibernado aqui, olha! Hibernado, muita chuva! Não para não! Aqui é a noite toda chovendo, noite toda chovendo e o dia chovendo! Está bom demais aqui, viu? Muita chuva! Graças a Deus! Tudo aqui está muito boa! Aqui, a cidade está boa para ajudar o velho velho! Bom dia! Bom dia! Dia 27 de janeiro de 2024, muita chuva! Aqui, no município de Santos Zé! Brejo de Fora! É... Sítio São José! A chuva aqui começou segunda-feira! Está chovendo direto! Dei uma paradinha ontem, dia 26, 10 da manhã e 12h40 da noite, começou de novo e até agora! Salvador, Bahia, Brasil, também começou a cair água! Mais de Pernambuete! Começou a chover aqui em Salvador! Bastante! É água, mano! É água! Muita água, viu? É água, viu? Estourou! 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 Estourando! A chuva aqui hoje, mano, sova! Bastante doça! A chuva está caindo com força mesmo aí, ó! A chuva hoje está fortemente! A perna já está molhada, tanta chuva! Aê! Boa noite, minha gente! Floresta do navio! 25 de janeiro... 26! 26 de janeiro de 2024! Está aí, ó! Na cidade floresta, chovendo! Ainda não tinha chovido! Olha a biqueira como está aí, ó! Tchau! Tchau, tchau!